Música Petroleiros do estado do Rio pedem testagem periódica em massa nas plataformas e prioridade na vacinação contra a Covid-19. A solicitação foi feita por representantes do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense durante reunião da Comissão de Saúde da Alerje. O médico Ricardo Garcia, responsável pelo Departamento de Saúde do Sindipetro, explicou como os petroleiros podem ser vetores de contaminação. A proposta que sempre foi do sindicato é que se testasse antes do embarque, no meio do embarque e no final do embarque, para se ter certeza que você fecha um ciclo das pessoas com a sua exposição no meio diferente do seu meio de casa, a gente tem que checar todo mundo que está no entorno para saber se alguém já está desenvolvendo a infecção e se esse alguém pode sair disseminando para outras pessoas internamente, dentro da unidade marítima, ou externamente para os familiares e para outros trabalhadores que têm contato com essas pessoas. Alexandre trabalha no setor petroleiro há 17 anos e é um dos coordenadores do Sindipetro do Norte Fluminense. Ele apresentou dados que apontam mais de 16 mil casos de petroleiros contaminados pela Covid-19, considerando os terceirizados, que de acordo com ele, não são contabilizados pela Petrobras. Alexandre também afirma que as empresas não vêm cumprindo os protocolos de segurança contra a Covid. A maior parte das contaminações de Covid dos petroleiros embarcados é a bordo das plataformas, isso aqui é dado oficial, dado da ANP. E daí, eu também cito a não absorvância de protocolo aprovado pela Petrobras, que o sindicato já disponibilizou para a companhia. E este protocolo virou, inclusive, recomendações da ANPT que a companhia também descumpra para os seus empregados offshore. Os petroleiros alegam que exercem atividades essenciais e que, por isso, deveriam ter sido priorizados na vacinação. A promotora de justiça do Ministério Público do Estado, Márcia Lustosa, explicou que eles estão contemplados no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação, mas que depende do calendário que contempla outras prioridades. Além disso, ela disse que alterar a ordem de prioridades é competência apenas do governo federal. A lógica dessa vacinação toda tem que seguir esse Plano Nacional de Operacionalização. E que o Ministério da Saúde, quando manda as doses para os estados, para que os estados mandem para os municípios, ele manda após uma pactuação que é feita em CIT, na Comissão Intergestores Tripartite. E ali é feita toda a determinação de que grupos serão atendidos com aquela pauta de vacinação e com aquelas doses que estão sendo enviadas agora. Para que a gente possa ter qualquer mudança nesse calendário vacinal, tendo em vista que a gente depende do envio de doses pelo Ministério da Saúde, a gente precisa que isso seja modificado em nível federal. A presidente da Comissão de Saúde da LERJ, deputada Marta Rocha, disse que vai acionar a Subcomissão de Saúde da Câmara dos Deputados para encaminhar a solicitação dos petroleiros, além de informar ao Ministério Público Federal sobre o não cumprimento das empresas de offshore das medidas de segurança contra a Covid-19. O papel que a Comissão de Saúde pode exercer é um papel de interlocução e o fará com o Ministério Público Federal, com a Secretaria de Saúde. Me ocorreu, a partir da fala do doutor Alexandre Telles, um contato nosso também com o presidente do Conselho de Secretários de Saúde dos municípios do Estado do Rio de Janeiro, doutor Rodrigo Oliveira, que é o secretário de Saúde de Niterói, já que a atuação dos petroleiros alcança diversos municípios. Então, acho que a gente pode levar essa preocupação que passa os trabalhadores nesse sentido da vacinação, da contaminação. Como foi dito aqui por várias pessoas, uma demanda justa e necessária para esses trabalhadores.